Fala galera, beleza? Tô aqui de volta com mais uma dica do Dukin, dessa vez aí no mapa do Overpass. É, vamos lá. Basicamente é aquela smoke que é feita aqui da base CT normalmente, pelos jogadores, que ela vai cair aqui no Monster, certo? Só que é outro intuito dessa vez. Eu vou ensinar uma smoke pra vocês aqui do cimento, pro jogador que sempre fica aqui pegando informação, não abre uma brecha no mapa pra qualquer entrada dos TES. O que eu quero dizer com isso? Que vamos supor, o cara tá aqui fixo no tóxico, usou a smoke dele, usou todas as bombas dele. Ele não tem mais nenhum recurso pra segurar a região. Você aqui do cimento tem uma smoke. Ou seja, pra você fazer smoke pro cara, boa parte de vocês se reposicionam pra fazer esse smoke. Isso abre uma brecha, tanto no cimento, quanto aqui no sapo, pra algumas surpresas. Então, você consegue fazer daqui dessa posição, ó. Ficando de pé, colocando a mira na quininha. E a parte inferior da mira ali junto com a chaminé. E solta. Sem jump throw, sem pulo, sem nada. Só solta. Ela vai bater aqui no trilha e cair no Monster. Ou seja, por que dessa smoke? É pra você ajudar o fixo. Sem ter um reposicionamento só pra fazer uma smoke. E não abrir brecha pra nenhum inimigo entrar tanto no cimento, quanto naquela posição com uma flecha ou qualquer coisa surpreender vocês. Beleza? Então, você fazendo a smoke aqui desse pixel. Você e seu time não são surpreendidos de maneira nenhuma. Então, ó. Repassando. Colocou a mira aqui na quina. De pé. Parte superior. É inferior. Na chaminé. Soltou. Vai bater ali na quina do trilho. Caiu no Monster aqui. Beleza? Espero aí que vocês curtam. Deixem um like aí no canal. Se inscrevam também. E espero vocês na GA. Beleza? Um abração. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.